Sinal de alerta no Flamengo. Ninguém empatou mais do que o time carioca nesta temporada. Para não se assustar com o fantasma do rebaixamento no final do campeonato, os jogadores só pensam em uma palavra. Vitória. Moicanos em campo. Na torcida. Mas por aqui, o que está na moda é o empate. Até no treino, 0x0. Em cinco rodadas do campeonato brasileiro, apenas uma vitória e quatro empates seguidos. Se para quem tem experiência já é complicado conviver com tanta pressão, imagine para quem está chegando. Pô, já cobram, porque a gente só empata. Pô, naquele lance você tinha que ter dominado a bola, não fez o gol. E ele só jogou uma partida, ou melhor, um tempo, no empate sem gols com o Botafogo. Luiz Antônio, seja bem-vindo ao campo das cobranças. E a primeira entrevista coletiva como jogador profissional. Difícil. Pior que a torcida do Flamengo. Eu comecei a jogar em 2003 aqui no Flamengo. No Mirim, se eu não me engano, com 11 anos. É bem legal, depois desse tempo todo, chegar e subir o profissional. O volante de 20 anos pegou o bonde andando e já deve sentar na janelinha, no lugar de William, suspenso. É complicado, ele joga muita bola. Tem que me orientar, ficar calmo, tranquilo, para poder jogar o meu jogo normalmente. Os mais experientes sabem que a matemática do brasileirão não perdoa. No ano passado, com 17 empates, o Flamengo se assustou com o fantasma do rebaixamento. Por isso, hoje tem uma palavra que não sai da cabeça deles. É voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. Tenho certeza que quando as vitórias voltaram a ser bem-vindas. A gente sabe também da importância que é vencer o Campeonato Brasileiro. Ganhar pontos, ganhar o jogo sábado e, se Deus quiser, sair com uma boa vitória. A cobrança da torcida, ela existe a todo momento, é normal isso. Agora, claro que todos os jogadores têm que ter consciência que a gente precisa, no sábado, dar o máximo para que a gente possa sair de lá vencedor. Ficou claro? Ah, e gostou de dar entrevista, Luiz? Ah, gostei. Fiquei bem legal. Saí bem, eu acho. Fiquei bem legal.